OLE, 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 Lula, Lula Olê, 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 olá! Lula, lula! Olê, 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 olá! Lula, lula! Aqui botamos através das palavras, frases, letras, os compromissos com o povo brasileiro em relação à soberania energética e à água, no qual gostaríamos de entregar aqui tanto a campanha do Marinho como a campanha do presidente Lula ao governo federal. O problema não é de matriz, o problema é de política energética. É como que a gente vai dar os rumos dessa questão que é estratégica no próximo período e isso tem a ver com a construção da soberania popular em nosso país no próximo período. E a água, energia e petróleo, elas adquirem o centro dessa luta do próximo período. O centro por quê? Porque através desses bens, se assim substituir do modelo da especulação, da rapinagem, da pilhagem dos nossos bens e do desmonte das nossas estatais, a lógica privada, se nós lograrmos estatizar, reconstruir o Estado em desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, por que nós precisamos disputar o excedente sobre os direitos da classe trabalhadora? Respeitando, fundamentalmente, os trabalhadores dos setores, respeitando os atingidos por esses projetos, mas principalmente aquilo que é mais vital nesse momento histórico, o resgate da saúde pública, da educação de qualidade e dos direitos da classe trabalhadora. Primeiro, dizer que vocês vão ter, assim como vocês reivindicaram, um governador que vai se posicionar como a liderança política do Estado de São Paulo, como a liderança política dos movimentos sociais, como a liderança que não vai deixar de debater os grandes temas do país, como não se fosse importante para o Estado de São Paulo, como nos 24 anos desse tucanato foi feito. Nunca debateram, nunca defenderam esse Estado e, quando tiveram oportunidade de fazer políticas afirmativas, entregaram todo o nosso patrimônio. Nós mobilizamos milhares de pessoas no Brasil, que entregaram propostas concretas. Às vezes não está do jeito que foi entregue, porque passou por muitas mãos. Mas aquilo não é um plano de uma pessoa. Aquilo é um plano coletivo de milhares de pessoas. E mais do que isso, é um plano de um acúmulo muito grande em relação aos nossos governos. Porque não é só resultado de uma reflexão do presente. A experiência e o que nós não fizemos, nós levamos em consideração. Nós nunca falamos de reforma dos meios de comunicação num plano de governo. Nós nunca quisermos chegar para a Rede Globo e falar, Filhos, vocês vão sentar na mesa com a gente, que nós vamos botar ordem nas comunicações do Brasil. Vamos não estar falando. Então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos esquecer o governo Temer por atitude. Nós vamos pegar cada decisão que esse governo tomou, vamos sentar com os trabalhadores, vamos revogar aquilo que fere a dignidade dos trabalhadores, e vamos colocar uma agenda, uma agenda para frente, uma agenda de comum acordo. É assim que nós vamos reconstruir uma trajetória de sucesso. O Brasil conheceu, é diferente do passado, porque no passado a gente teve momentos altos. Teve um ou outro governo durante o século XX que embalou a imaginação. Mas nós nunca concretizamos um sonho como nós concretizamos no começo desse século. E isso faz muita diferença. Porque uma coisa é você sonhar imaginando que você acordou para a vida e aquilo foi só um devaneio. A outra coisa é quando você viveu a experiência do desenvolvimento. Então, se a gente tiver essa consciência, nós vamos convencer as pessoas de que existe esse projeto. E esse projeto não se aprisiona, não vai se deixar aprisionar. Porque as pessoas vão retomar. As pessoas sabem a encruzilhada que o Brasil está e vão definir o caminho a tomar. Eu tenho muita confiança no voto do brasileiro em 2018. Muita confiança. Eu acho que as pessoas sabem o que está em disputa. E sabem que só tem dois projetos. Pode ter 20 candidatos, mas o projeto só tem dois. O que deu certo e o tempo. É isso. Essa é a discussão, essa é a parada em 2018. E é por isso que eu tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos nessa edição. Vamos ganhar, vamos para cima e vamos retomar o Brasil. Um abraço para vocês. Um abraço. 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 Obrigado.